No fórum de Caratinga, o júri popular absolveu por unanimidade a mãe acusada de matar o filho adolescente no ano de 2016. Esse crime aconteceu na cidade de Imbé de Minas. A mulher de 54 anos foi julgada hoje em uma sessão que durou poucas horas. Algumas testemunhas foram ouvidas, como por exemplo, a irmã da vítima. O júri entendeu que a acusada agiu em legítima defesa. Segundo a defesa, o advogado de defesa, o adolescente era usuário de drogas e por cerca de dois anos vinha agredindo a mãe e a irmã. Na noite dos fatos, as agressões se estenderam por várias horas até que, em um determinado momento, a mulher deu uma paulada no filho para defender a filha. O advogado de defesa, Max Capela, gravou um vídeo. O Ministério Público, como um gol do entendimento da defesa, também requereu a absolvição por legítima defesa. A defesa também se manifestou nesse sentido. Como eu havia adiantado antes, teríamos outras teses, mas a partir do momento em que ambas as partes estavam com o mesmo pensamento, não foi necessário aprofundar mais no assunto. Os jurados, então, por unanimidade, acolheram a tese defensiva de legítima defesa, culminando com a absolvição de Maria de Lourdes. Agora, sim, é dado por encerrado, porque não existe nem interesse recursal por parte de ninguém, uma vez que o que as duas partes, tanto acusação e defesa, requereram é o que foi atendido pelos jurados. Então, não existe interesse, legalmente falando, em recorrer à decisão. O processo está encerrado a partir de hoje. Obrigado. Obrigado.